Música Evento online marcou a terceira edição da abertura oficial da colheita da NOSPECAM 2020-2021 A live reuniu diversas autoridades representantes da cadeia produtiva e produtores A safra 2021 deve alcançar a marca recorde de 4.500 toneladas superando a marca histórica de 2019 quando foram colhidas 4.000 toneladas Na ocasião a Embrapa anunciou o zoneamento edafo climático da NOSPECAM para a região sul do Brasil Sala de espera com piso e água para beber Um mimo para as vacas que produzem leite ficarem longe do barro e mais calmas enquanto esperam a vez de serem ordenhadas Em Condor, no noroeste gaúcho, produtores de leite falam com satisfação da nova sala de espera que eles construíram para melhorar a qualidade de vida dos animais e a qualidade da qualidade do leite é o importante para ser pensado nas estruturas que fazem parte da sala de ordenha pois elas fazem com que tenha menor barro melhoram a qualidade trazendo maior bem-estar para elas e por consequência de todos estes fatores diminuem a presença de barro no entorno das instalações e interferem na qualidade do leite pois o leite vem com a qualidade do campo Eu sou produtora de leite já faz muitos anos acho que faz mais de 20 anos já que a gente tira o leite lida com a vacada e antes de nascer essa estrutura que nós estamos aqui nós tirávamos leite lá embaixo na estrevaria Na época nós tínhamos muito barro nas ordenhas as vacas vinham arrastando a urbina no barro e causavam muitos transtornos para a limpeza no teto e para a ordenha na hora da ordenha e daí há 10 anos nós começamos a investir na sala de ordem para evitar mais obra e barro muito tempo na ordenha foi muito dificultoso para nós naquela época mas hoje está bem melhor esse esteiro aqui eu pego o carrinho de mão e aí a pá junto tudo e levo para a horta e quando não está muito sujo às vezes em quando eu pego e lavo jato para lavar tudo aí mudou bastante depois que a gente tem aqui a ordem melhorou o barro não tem mais tanto barro as vacas ficam quietinhas aqui paradas enquanto a gente está ordenhando umas as outras esperam não ficam agitadas estão bem tranquila facilita bem mais o trabalho de limpeza desde o piso o barro não dá isso tudo a vaca na ordem na sala de ordem eles esperam tudo favorece melhora a qualidade do leite tudo influencia vai somando item por item cada vez mais o que hoje é exigido de nós produtores cada vez mais então nós temos que acompanhar um pouco é isso aí então é muito importante ter essas estruturas para facilitar o trabalho do produtor e manter a qualidade pois a qualidade do leite se faz no campo a minha mãe Roseli é uma mulher guerreira uma mulher forte ativa na comunidade sonha comigo todos os meus sonhos está sempre do meu lado com sua mão estendida para guiar meus passos espera a gente sempre com um delicioso chimarrão e uma boa conversa mãe eu te amo obrigada por tudo feliz dia das mães Olá sou Samuel aqui de Farroupilha estou passando aqui junto com a minha mãe Terezinha para desejar um feliz dia das mães para todas as mulheres batalhadoras guerreiras que cuidam da casa que cuidam de nós se preocupam estamos aqui felizes para desejar um feliz dia das mães para todas Olá me chamo Raíssa Cartabil da Silva sou do município de Lagoa Vermelha Rio Grande do Sul vim aqui hoje deixar uma mensagem para minha mãe Maristela dizer para ela o quanto ela é especial para mim o quanto eu tenho ela como exemplo de mulher de pessoa de mãe ela é uma pessoa muito guerreira muito batalhadora que está sempre ali para ajudar qualquer pessoa que me apoia muito me dá muita força que me dá colo quando é preciso que me abraça dizer o quanto eu amo ela e agradecer ela por tudo tudo que ela faz pela nossa família e que ela faz por mim eu te agradeço muito mãe te amo viu feliz dia das mães um beijo no próximo bloco uma combinação perfeita morango com chocolate vamos aprender a fazer torta trufada na receita da semana e aí